Música Então já fomos aos quartos colocar as coisas, tomar um banhinho, porque aqui está muito mais calor. Lá andávamos de gorros, luvas, camisolas e casacos e aqui está maravilhoso, uma temperatura espetacular. Este sítio é completamente encantador. O nosso quarto tem vista para uma cascata e enquanto estávamos agora à espera estava ali deitada ao pé da cascata e ouvir a água bater os passarinhos. É pá, é mesmo, mesmo encantador. Agora segue-se uma caminhada, dois quilómetros, vamos descer para ir para o centro de Rishikesh e vamos fazer o reconhecimento do sítio e também comer e passar lá a tarde. Música 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 Chegamos ao centro do Rishikesh e agora enquanto espera pelo almoço, só que ia apreciar esta vista. E esta é a vista da esplanada onde vamos almoçar aqui para a famosa ponte de Rishikesh. Este sítio é mesmo mágico, é lindo, lindo, lindo. Estou a adorar. E ainda agora cheguei. Mesmo maravilhoso. E aqui está a adorar. E aqui está a famosa ponte de Rishikesh. Nem está muito trânsito porque só tem uma vaca ali no meio. Não estou a ver macacos neste momento, mas bem, este sítio é mágico. Olha aqui. Estão ali, no banho. Que máximo. Este sítio é mesmo, mesmo mágico. A final chegaram os macacos. A final chegaram os macacos. O que é isto? É que estes... Legenda Adriana Zanotto